As Serpentes que Roubaram a Noite Fazia pouco tempo que o mundo era mundo e que as garras da onça ainda não haviam crescido e já reinava a insatisfação. E isso porque a noite nunca chegava. Ela queria permitir que pessoas e animais repousassem um pouco. O sol brilhava sem parar nos céus e nenhum daqueles infelizes conseguia sequer tirar uma soneca. Os raios ardentes do sol queimavam tanto e durante tanto tempo que todos preferiam levantar. Apenas o papagaio continuava a protestar. Mas tão alto que toda a floresta o ouvia. Porém, o sol pouco se importava com toda aquela gritaria e seguia brilhando tão alegremente como antes. Após um certo tempo, o papagaio ficou rouco. E os outros seres arrastavam-se como sombras. No leito dos rios, já quase não se via uma gota d'água correr. Felizmente, um belo dia, os indígenas descobriram quem havia escondido à noite. As Serpentes. Elas eram os únicos seres que não tinham definhado. Continuavam sadias e passeavam com um arzinho zombeteiro. Então, os líderes da aldeia organizaram uma reunião para indicar quem deveria ir falar com as Serpentes. Para que elas libertassem a noite. A escolha caiu sobre o jovem Karu Benpou. Por ser guerreiro, valente e excelente corredor. Karu Benpou, o mais valoroso dos guerreiros indígenas, foi falar com Surucucu. O grande chefe das Serpentes. A morada de Surucucu ficava escondida na floresta virgem. Embaixo das folhas espalhadas pelo chão. E nem os macacos gostavam de se aproximar daquele lugar misterioso. Quem se atreve a me incomodar? Gritou a Serpente, erguendo-o a cabeça. Sou eu, Karu Benpou, o grande guerreiro. Respondeu o intépido representante dos indígenas. E prosseguiu. Dizem que as Serpentes esconderam a noite. Se me devolverem a noite, darei arco e flechas como presente do meu povo. De que me serviriam arcos e as flechas? Riu a Surucucu. Não tenho mãos para manejá-los. Meus rapazes têm de me trazer outra coisa. Após dizer essas palavras, ela deslizou por entre as folhas e desapareceu. E Karu Benpou se viu sozinho. Voltou à aldeia de mãos vazias. E todos ficaram quebrando a cabeça para descobrir o que dar a Serpente. Finalmente, depois de muito pensarem, imaginaram que uma matraca contentaria a Serpente. Pois um objeto agrada a todos. E nenhum animal possui um objeto desses. Fizeram, então, uma matraca, cujo som era ouvido para além das planícies e das montanhas. E Karu Benpou pôs-se novamente a caminho. Dessa vez, Surucucu estava esperando. — Sei que me trazes uma matraca — disse ela. — Evidentemente, não é coisa que se despreze. Mas como vou usá-la? Não tenho mãos e nem pés. Vou prendê-la na sua cauda — disse Karu Benpou. E imediatamente pôs mãos às obras. Mas o que aconteceu? Ou a matraca tinha perdido a voz, ou a cauda da Serpente não era suficientemente forte para balançá-la. Quando ela tentou chacoalhar sozinha... Apenas se ouviu um... Parecido com o ruído que as folhas secas faziam quando se espalhavam pelo chão. — Não, isso eu não quero. Mas, para que não digam que sou insensível, te darei em troca da matraca uma breve noite, declarou afinal a serpente. Deslizou para dentro do ninho e retornou trazendo um saquinho de couro que entregou a caruba em pó. — E que faremos se esta noite não nos bastar? — Perguntou ele. — Deves saber que uma noite longa custa muito caro. Nem por dez matracas eu daria ou poderia te dar uma — respondeu a serpente. — Nesse caso, o que queres em troca? — Perguntou Karu. — Conversei com outras serpentes a respeito e decidimos que trocaríamos uma noite longa por uma jarra cheia daquele veneno que teu povo coloca nas flechas. — Mas, o que ireis fazer com esse veneno? — recomeçou Karu Bem-pou. Sua pergunta não recebeu resposta. Surucucu deslizou sobre as folhas. A matraca, presa à cauda, fez-se ouvir por um momento. E depois, a serpente desapareceu. Caminhando lentamente, Karu Bem-pou retornou à aldeia, com um saquinho de couro. Acalentava a esperança de que a noite curta seria suficiente para todos. Mas, em seu espírito, permanecia o receio de um novo encontro com a serpente. Assim que os indígenas abriam o saquinho, o mundo foi invadido pelas trevas, e todos caíram num sono profundo. Mas não por muito tempo. Passados alguns instantes, o sol voltou a brilhar, e expulsou a escuridão para trás das montanhas, e despertou sem piedade aqueles infortunatos adormecidos. Todo dia acontecia a mesma coisa, e logo ocorreu aquilo que Karu Bem-pou tinha medo. Perceberam que uma noite tão curta não bastava para descansar, e todos começaram a juntar o veneno. Às vezes, apenas uma gota, para não encher a jarra. O jovem retornou à floresta pela terceira vez. Dessa vez, caminhava com cautela, pois tinha receio de tropeçar e deixar a jarra cair. Surucucu estava enfiada em seu ninho, e via-se apenas sua cabeça. Ao lado dela, havia um enorme saco, bem cheio. Eu sabia que voltarias. Disse ela, recém-chegada. Bebê? Preparei um saco que contém uma noite longa. Karu Bem-pou entregou-lhe a jarra e perguntou o curioso. É, escuta. Por que as serpentes precisam de veneno? Porque somos pequenas e fracas, respondeu o surucucu. E precisamos ter presas venenosas para nos defender. Mas, não tenhas medo. Darei a cada serpente apenas uma pequena quantidade de veneno, a fim de que não possamos realmente fazer mal a ninguém. Mas, é que, bem, já estás com o saco. Deves levá-lo para a tua aldeia, e só abri-lo quando chegares lá. Se soltares a noite cedo demais, a escuridão vai impedir-me de distribuir o veneno a cada serpente como pretendo, e as consequências recairão sobre todo o mundo. Com essas palavras, ela se despediu, e sem tardar, convocou todo o povo das serpentes e começou a distribuir o veneno. Surucucu foi a primeira a se servir. Karu Bem-pou voltou para a aldeia, carregando a bolsa com todo o cuidado. Pensava no que a serpente havia lhe dito, e por isso não percebeu que o papagaio excitadíssimo voava acima dele, gritando Venham ver! Ele está trazendo a noite! Karu Bem-pou está trazendo a noite! Evidentemente, todos os que lá estavam podiam vê-lo com seus próprios olhos. Os macacos, loucos de alegria, saltavam no topo das árvores. O jacaré fazia ondas com um pouco de água que ainda restava, e inundou toda a margem do rio. A onça, impaciente, arranhou-se. Solta a noite agora mesmo! O que está esperando? Gritou ela, se atirando sobre Karu Bem-pou. Antes que o jovem entendesse o que estava acontecendo, a onça arrancou a bolsa das mãos de Karu Bem-pou, pulou pelas urdes e abriu. Uma densa escuridão caiu sobre a selva, surpreendendo a todos. Animais e pessoas procuravam caminhos para voltar às suas casas, e colidiam uns aos outros. Mas o pior foi aquilo que ocorreu com a serpente da chefe Surucucu. Elas se atiraram sobre a jarra, empurrando-se umas às outras, e cada uma delas passou nas presas tanto veneno quanto podiam. Em vão, Surucucu tentava acalmá-las, dizendo que havia veneno suficiente para todas. Por fim, acabaram derrubando a jarra. Mas quando, ao final de uma noite longa, voltou o dia, todos puderam perceber as consequências do que a onça tinha feito. As serpentes tinham se tornado inimigas poderosas e audaciosas, que com as suas presas envenenadas, matavam todos aqueles de quem se aproximavam. Apenas o povo das jiboias não foi atingido, e sempre avisava os indígenas com a sua matraca. Depois desse episódio, as serpentes nunca mais foram amigas. Cada uma procurou viver a sua vida, sem se preocupar com os outros. Os mundurukus e os outros animais, por sua vez, adoraram ter conseguido a noite de ver. Assim, podem descansar durante a noite, para iniciar um novo dia, mais dispostos e alegres.